Bom dia, queridos! Bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Esse é o Dia a Dia em Família, chegando até você mais uma vez, nesse dia tão especial que Deus nos deu como um presente. Atos 13, 22, segunda parte, diz assim, Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Lucas escreveu o livro de Atos, com base nas experiências de Pedro. É quase um evangelho segundo Pedro. Nele encontramos uma declaração forte e intrigante. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas aí nós perguntamos, como assim? Você está falando sério, Deus? Podemos perguntar. É importante que Deus confira a Davi essa honraria, quase uma condecoração. Afinal, sua carreira começou bem, vencendo animais selvagens, sendo ungido rei bem antes da sua coroação, vivendo em um palácio debaixo do mesmo teto do invejoso e seguro Saúl, e depois sendo um foragido por anos em lugares ermos. Mas depois ele teve uma sucessão de quedas quase imperdoáveis aos olhos humanos. Alguém, erroneamente, disse que o poder corrompe. Na verdade, o poder revela quem somos, corruptos por natureza, algo típico para nós, seres humanos. Davi adulterou o combate-seva, criou um ambiente perfeito para que o seu marido morresse em batalha e perdeu o seu filho, que foi fruto desse adultério. Além disso, por ter tido filhos com mais de uma mulher, sua casa se transformou em um verdadeiro covil. Pai permissivo, pelo fato de ter perdido a moral após sua falha moral capital, viu sua filha Tamar ser estuprada por seu meio-irmão Aminon, que por sua vez foi assassinado pelo outro irmão Absalão, irmão consanguíneo de Tamar. Mais tarde, Absalão morre tentando dar um golpe político para tentar tirar o seu pai do trono. E aí nós perguntamos, que mérito tinha Davi? Ele era capaz de se arrepender e recomeçar, muito embora tenha sofrido terríveis consequências por causa dos seus atos. Termine esse momento de devoção lendo o Salmo 51. Se necessário, ore como Davi nesse Salmo todos os dias.